Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Christian. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante. E se inscreva se você não for inscrito. Bem galera, no vídeo de hoje trazendo mais dois airdrops aqui, verificados de tokens Binance e Smart Chain, né pessoal? Bem rapidinho de fazer aí. O primeiro airdrop é do token Fisheswap, né? É pelo Telegram, né galera? Vamos lá, no Telegram. Como é que você vai fazer esse airdrop? Bem fácil. Esse airdrop vai pagar, galera? Esse aqui eu pesquisei. Vão pagar... A distribuição dele será feita em 30 de maio, pessoal. Por as tarefas que você executar nesse airdrop aqui, você vai ganhar 420 fiches, né? Com valor estimado aí de 12 dólares e 60 centavos, né? Por referido você vai ganhar 40 fiches, né? 1 dólar e 20 centavos. Então, muito bom esse airdrop aqui, né pessoal? Corre pra fazer, que deve acabar rápido, né? E vamos lá. Os primeiros que chegaram são os que tem mais chance de fazer, né? Vamos lá pras tarefas. Você vai entrar, vai fazer um... Um capte aqui, né? Resolver um capte aqui de... Por exemplo aqui, watch, relógio, né? Aí você procura aqui um... O que tá escrito aqui em inglês, né? Relógio, isso aqui. Pronto, entra. Ele vai pedir seu e-mail, né? Aí depois vai pedir pra você se inscrever, um botão pra você se inscrever no airdrop. Seguir o grupo deles no Telegram, canal... Aquelas... Aquelas tarefas rotineiras, né pessoal? Vai fazendo aí. No final... Ah, no meio do airdrop mesmo, não no final não. Eles vão pedir sua carteira, endereços Binance Smart Chain, né? BEP 20. Vou dar um exemplo aqui da Trust Wallet, mas aí você pode usar também a MetaMask, né? Você vai lá na sua carteira da Trust Wallet, vai vir aqui na... Selecionar a moeda, né? Aqui no canto superior direito. Vai escolher isso aqui, ó. Smart Chain, né? Ativar ela. Pronto, aí você vai pegar... Você vai entrar lá na sua carteira de novo. Na tela inicial da sua carteira aí da Trust. Clicar no... No Smart Chain. E vir aqui em receber e pegar o endereço. Então é muito fácil aí. Pra quem não sabe como pegar o endereço da Binance Smart Chain, né? Então eles vão pedir pra vocês algumas tarefas, né pessoal? Um bot do Telegram. E no final eu vou te dar o seu link de referência pra você divulgar aí. Outro airdrop que também tá rolando, galera. Desse token aqui, né? DK. Tá DKT Finance, né? Outro token aí parece um valor muito bom também. Outro token Binance Smart Chain, né? Também é pelo Telegram, né pessoal? Vamos lá, vou entrar aqui no DKT. Vou deixar todos os links aí na descrição, né? No primeiro comentário fixo, aliás. Mesma coisa, galera. Esse aqui, parece que ele vai distribuir um mês depois. O DKT, um mês depois que ele for listado na Pancake Swap, né? Então fica observando aí quando ele for listado. Acompanha pelo grupo deles aqui. Ou pelo perfil do Twitter. Quando eles colocaram lá que ele for listado. Um mês depois eles irão pagar esse airdrop aqui. Também é um token Binance Smart Chain, né? Você vai entrar no bot aí, no link que eu vou deixar na descrição. Vai apertar em Join Airdrop. Atualmente o valor estimado, né? Da moeda, 25 centavos de dólar. Você vai ganhar 200 tokens pelas tarefas que eu vou fazer. Cerca de 50 dólares, né? Tomara que pegue esse valor mesmo. Por referido você vai ganhar 30 tokens, né? Você vai entrar no grupo do Telegram deles, né? Cadê aqui? Cadê a regra? Você vai entrar no grupo do Telegram, no canal do Telegram. Seguir o Twitter, né? Dar o like lá. Retwittar o post fixo. Comentar nesse post fixo. E marcar 3 amigos. Você adora aqui, é bem rapidinho de fazer, né? Aí ele vai pedir aí. O robô vai pedindo as suas informações aí. Você vai fornecendo. Vai pedir sua carteira BEP20 também. Binance Smart Chain. Você forneça aí. Forneça aí, né? Dar um dono. E é só seguir o que o bot vai fazendo, né, galera? Aí você ganha os 200 DKT, né? E aqui seu link de referência pra você divulgar, né? Então é isso aí, galera. Trazendo no vídeo de hoje aqui dois airdrops do tipo Binance Smart Chain, né? Com boa possibilidade de pagar aí. E corre lá pra fazer então, galera. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!